Mais uma história que a gente não queria contar aqui, de uma menina nova que completaria aniversário daqui cinco dias, uma menina cheia de sonhos que se formou recentemente, uma menina que tinha uma vida inteira pela frente, que foi interrompida essa vida por causa da irresponsabilidade de pessoas que insistem com essa brincadeira sem graça e perigosa, que é o uso dessas linhas cortantes, como é o caso do Cerol, a linha chilena e também a linha indiana, que são linhas com um poder de corte tão grande que são capazes de cortar um cano PVC. Agora você imagina isso no pescoço de uma pessoa e infelizmente foi o que aconteceu com essa moça, que ia para a casa do noivo quando foi atingida na BR-060 no pescoço. Ela chegou a ser socorrida, mas infelizmente acabou não resistindo aos ferimentos. A polícia agora, Silvia, tenta descobrir quem era que estava soltando, quem estava brincando com essa pipa, o raio, o papagaio, como muitos gostam de chamar, ali naquela região, porque essa linha estava atravessada na BR. Essa linha atravessada ninguém consegue ver, nem um ciclista, nem um motociclista, nem um pedestre, nem um motorista. Então é impossível se esquivar de uma situação como essa e infelizmente a gente fala aqui de uma dor que se arrasta para a família que está aqui comigo. Eles estão aqui ao meu lado e vocês naturalmente revoltados com tudo isso, porque a gente vê na televisão, mas nunca imagina que vai atingir a gente. Quando atinge é que a gente percebe que realmente as leis são frouxas, principalmente quando se trata desse tipo de crime. Boa noite. Boa noite. Então, existe uma lei que proíbe o uso de serol, linha chilena, existe uma fiscalização já em cima, mas é muito fácil você conseguir comprar, como é fácil você também produzir. Então as pessoas também deveriam ter consciência, porque eu acho que todos nós temos pessoas próximas, que andam de moto, andam de bicicleta, andam a pé. E para não ter outras vítimas, como foi a minha irmã, que com certeza todos os dias nessas temporadas, você vai encontrar relatos de pessoas que teve algum ferimento ou que se enrolou, esbarrou, encontrou essas linhas soltas. E a gente queria, e a gente pretende, ir atrás de um projeto que proíba, na verdade, as solturas de pipas em áreas urbanas. Mas, porque, como assim, tem a fiscalização, as pessoas vão lá, aprendem a mercadoria, que seria a linha chilena e essas outras. Mas a pessoa consegue fazer o serol, que ele é feito com caco de vidro. Então, assim, a gente acredita que o melhor seria hoje um projeto que proibisse soltação de pipenharia urbana e tivesse um local destinado a isso. Agora, a Flaviane era uma menina que já planejava e organizava para o casamento dela o ano que vem, né? Ou seja, ela estava começando agora praticamente a sua vida, ela se formou em pedagogia há poucos dias, né? Então, assim, a família hoje não consegue nem entender como é que ainda tem, até porque eu não chamo isso de brincadeira. A partir do momento que você usa um material cortante como esse, pra mim já é crime, não tem brincadeira. Até porque eu acho, Silvia, e tenho certeza que não tem nada de errado em soltar pipa, desde que seja no lugar certo e não usando esse material cortante. Pra vocês, foi um baque muito grande, né? Porque ela já tinha o hábito de andar de moto, já tinha todo esse costume. Na minha família, a maioria das pessoas andam de moto, trabalham, dependem da moto. Então, assim, pra gente, além dela ser, como se diz, o nosso amor, que ajudou a cuidar dos meus filhos, a gente espera que o sangue dela derramado naquela BR não seja em vão. Se vem a gente ver aqui, eu vou pedir até pra você abrir o braço pra gente ver aqui a foto da Flaviane, e a frase diz ali, ó, além de pipas, será o corta-vidas. E aí, Silvia, hoje à tarde, eu fiz essa reportagem que a gente vai vê-la daqui a pouquinho. Agora me surpreendeu uma coisa, viu, Silvia? Na internet, se encontra esse material sendo vendido amplamente, sem nenhuma fiscalização. Ou seja, tem que punir quem pratica, mas tem que punir principalmente quem vende, de forma indiscriminada. E outra, hoje eu conversei com o pessoal da GCM, que me contou o seguinte, que o maior problema hoje nem são tanto crianças, mas adultos é que têm, na maioria das vezes, essa prática de usar esse tipo de cerol, de linha chilena, essa linha cortante, pra uma brincadeira sem sentido, de tentar cortar uma pipa do adversário, mas que coloca a vida das pessoas em risco. Olha aqui, nós estamos falando de uma menina, Silvia, de 23 anos de idade, que perdeu a vida por causa de irresponsabilidade dos outros, Silvia.